há 30 anos atrás se eu fizesse com 13 anos de idade o mesmo que eu faço hoje em dia eu me encaixaria perfeitamente no perfil de nerd porque quando você vê uma pessoa de óculos como eu que procura se informar bem a respeito de tudo, que estuda, que tem um certo conhecimento de informática e que escreve, eu por exemplo tenho 13 livros publicados pelo clube de autores e já estou escrevendo o décimo quarto que tem canal no youtube e se comunica com as pessoas pelas redes sociais e se há 30 anos atrás eu fizesse o que eu faço hoje certamente eu me encaixaria no perfil de nerd só que eu estou percebendo hoje em dia que nerd não é mais ser apenas inteligente, intelectual, estudioso é preciso estar antenado com tudo que diz respeito ao mundo do entretenimento principalmente cinema, videogames, livros, séries e hoje em dia pouquíssima gente assiste séries na televisão simplesmente assiste canal de internet, enfim você tem que estar antenado com tudo e dias atrás Deus me fez perceber que eu não me encaixo, não me enquadro no perfil de um nerd ou seja, eu não sirvo para ser nerd porque se ser nerd for o que a mídia atualmente tenta enfiar goela abaixo de todos nós, eu prefiro ser ignorante porque Deus falou comigo por meio de um trailer de uma série cinematográfica, inclusive quando eu era criança eu assistia na televisão, depois de adulto assistia no cinema e tal, e agora essa série voltou, agora uma nova trilogia só que essa trilogia atual dessa série praticamente acabou, acabou com a série porque uma nova empresa assumiu a produção, porque o criador da série não quis mais saber da série aí uma nova empresa assumiu e praticamente acabou com a série há dois anos atrás assisti o primeiro filme da nova trilogia, eu já não gostei muito porque passou a ter uma conotação política, uma conotação ideológica, inclusive tendendo para a nova era e dias atrás assisti o trailer do segundo filme da nova trilogia que praticamente me deixou em estado de choque ou seja, eu não apenas me decepcionei, eu fiquei chocado, eu fiquei em estado de choque porque praticamente acabou com a série e por meio dessa decepção, ou mesmo desse trauma que eu peguei ao assistir esse trailer Deus me falou a respeito sobre como a sociedade atual tem encarado o conhecimento a sede de conhecimento, a sede de saber mais, de conhecer mais as coisas e porque infelizmente ser nerd hoje em dia não é conhecer bem o mundo que o rodeia é praticamente colocar-se num mundo paralelo você, livro, tem que, por exemplo, livro, você tem que ler livro de distopia, livro de fantasia você, praticamente livros que fundamentados na realidade, no mundo real estão fora de moda, você tem que ler distopia, tem que ler livro de fantasia e as séries também, os filmes, quanto mais violência, quanto mais sangue quanto mais o filme é chocante, deixa você chocado, paralisado melhor, filme muito parado, como se diz na gira, muito parado, muito assim, não tem graça sem sal, sem açúcar então as pessoas preferem filmes cheios de tensão, violência, sexo, destruição, morte, guerra enfim, e tem que ter teoria da conspiração tem que ter toda uma trama, um mundo paralelo praticamente uma realidade paralela por trás tem que ter tudo muito bem construído e de preferência não tem nada a ver com a realidade do mundo atual porque o mundo atual está muito ruim só acontece tragédia, só acontece coisa ruim aí eles transferem essas tragédias para o mundo paralelo mas enfim eu já tinha gravado hoje mesmo, minutos atrás eu tinha gravado esse vídeo só que como mencionei pessoas, mencionei instituições achei melhor apagar e gravar de novo para que eu não fosse processado porque certamente se via... enfim, eu acabaria desagradando muita gente então achei melhor não mencionar ninguém apenas deixei por cima, nas entrelinhas para que você reflita mas Deus, por meio desse trailer que eu assisti Deus falou comigo a respeito da busca do conhecimento que realmente vale a pena da busca da sabedoria porque o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria é aquele que vem do alto porque não adianta nada você saber de tudo, conhecer de tudo ser inteligente, estar por dentro de tudo no mundo do entretenimento se o que você mais valoriza é aquilo que Deus abomina porque o conhecimento verdadeiro, a sabedoria verdadeira que realmente vale a pena é a que vem do alto como está aqui nesses textos que eu pude escolher existem muitos outros que eu poderia citar mas para não deixar o vídeo muito longo eu mencionaria somente esses primeiramente um texto bíblico que eu li que eu ouvi na verdade eu gravei em fita cassete a leitura desse texto no tempo que eu cantava no coral há mais de 20 anos eu gravei o pastor lendo esse texto bíblico e esse texto tem a ver com esse vídeo sim que é o de Eclesiastes capítulo 9, versículos 13 e 18 vejamos o que diz a Bíblia também vi esta sabedoria debaixo do sol que para mim foi grande houve uma pequena cidade em que havia poucos homens e veio contra ela um grande rei e acercou e levantou contra ela grandes baluardes e encontrou-se Néa um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria e ninguém se lembrava daquele pobre homem então disse eu melhor a sabedoria do que a força ainda que a sabedoria pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas mais do que o clamor do que domina entre os tolos melhor a sabedoria do que as armas de guerra porém um só pecador destrói muitos bens então enquanto o mundo quer saber só de guerra destruição, morte, sangue aquele que vive de acordo com a palavra de Deus ele quer somente coisas edificantes coisas saudáveis coisas que realmente agreguem o bem agreguem coisas realmente que façam bem para a sua vida e para a vida de outras pessoas e a sabedoria, a inteligência, o uso devido o uso correto da inteligência é melhor do que a brutalidade, a violência e tal e os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos porque somente Deus é eterno somente Ele por ser eterno nos conhecer desde que nós nascemos Ele viu o nosso nascimento viu como nós sendo formados vivendo nossas mães e somente Ele sabe que Ele é melhor para nós tanto que eu estou gravando esse vídeo no dia do meu aniversário dia 12 de outubro de 2017 dia que completa 43 anos por isso que eu falei no começo do vídeo se há 30 anos atrás quando eu tinha 13 anos eu fizesse o que eu estou fazendo hoje eu seria chamado de nerd porque eu me encadraria no perfil de nerd e continuando falando a respeito de como os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos vejamos o que diz aqui o profeta Isaías capítulo 55 versículo 6 a 8 buscai o Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto deixe o ímpio seu caminho o homem maligno seus pensamentos e se converta ao Senhor que se compadecerá dele torne-o para o nosso Deus porque grandioso é em perdoar porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos diz o Senhor porque o ser humano ele foi alertado ele foi orientado os patriarcas alertaram os profetas alertaram o próprio Deus na criação no caso aí depois os patriarcas os profetas e por último Jesus Cristo os apóstolos todos alertaram a respeito do mal que o ser humano estava fazendo com o mundo porque existem tantas tragédias tantas catástrofes guerras destruição fome violência a natureza se voltando contra o ser humano por meio de furacões terremotos e tal porque o ser está cobrando a fatura a natureza está cobrando a fatura o próprio Deus está autorizando isso porque o ser humano está destruindo a criação está destruindo tudo e está pagando para os seus erros ou seja a culpa não é de Deus a culpa é do próprio ser humano por todas as tragédias que estão acontecendo e o ser humano está buscando em outras fontes sabedoria conhecimento para tentar escapar fugir deste mundo só que está indo para o buraco indo cada vez mais para o abismo baseando o seu conhecimento as suas vidas em coisas que não valem a pena e como diz aqui o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios capítulo 1 versículo 21 25 a 29 versículo 3 de 18 a 20 você vê como o ser humano escolheu a loucura em vez da verdadeira sabedoria que é Deus e o que nós escolhemos ele chama de loucura vejam só visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria a prova é a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens porque veja irmãos a vossa vocação que não são muitos os sábios segundo a carne nem muitos os poderosos nem muitos os nobres que são chamados mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes e Deus escolheu as coisas vidas deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são para que nenhuma carne se glorie perante ele ninguém se engane em si mesmo se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo faça-se louco para ser sábio porque a sabedoria deste mundo é loucura dentro de Deus pois está escrito ele apanha o sábio na sua própria astúcia e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos se você conhece bem a Bíblia conhece bem a história da redenção tudo o que foi feito por Deus para salvar o ser humano mandando inclusive Jesus Cristo que é perfeito nunca teve pecado para vir este mundo morrer por nós em nosso lugar a morte que deveria ser nossa muita gente não consegue aceitar isso não consegue entender porque não tem a mente de Cristo porque a mente humana é limitada demais para entender isso mas a partir do momento que nós nos convertemos nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador em nossas vidas e recebemos o Espírito Santo passamos a entender isso não em sua plenitude porque a nossa mente ainda é muito limitada mas pelo menos parte disso o Espírito Santo permite que conheçamos para a nossa edificação para nós crescermos para nós nos santificámos cada vez mais e é por isso que eu encerro este vídeo com o texto do apóstolo Tiago em sua carta no capítulo 1 versículo 5 e se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberamente e não o lance em rosto e se ele é dado torna a repetir se ser nerd é amoldar-se ao mundo atual ao conhecimento ou ao falso conhecimento a falsa sabedoria que o mundo tenta nos enfiar igual lá abaixo se ser nerd for isso eu prefiro ser ignorante porque a verdadeira sabedoria o verdadeiro conhecimento vem de Deus e não de nós mesmos então se você gostou desse vídeo se esse vídeo impactou seu coração impactou sua vida e se você conhece alguém que precisa ouvir esse vídeo curta, compartilhe adições favoritas inscreva-se no meu canal e fique com as paisagens maravilhosas que demonstram a grandiosidade de Deus apesar do espetáculo que o ser humano tem feito que Deus os abençoe e até a dependência se quiser